Eu sou Juliana Javer, vice-prefeita de Bom Despacho e nessa semana especial das mulheres, sou eu que estou no Tante Trem no Minuto. Nessa semana, várias ações aconteceram por aqui e pela cidade para homenagear e valorizar as mulheres de Bom Despacho. Tanta coisa linda e carinho que o coração bateu forte de emoção e elas merecem isso todos os dias. A Prefeitura está implantando um novo sistema de gestão inteligente na saúde, que possibilitará a organização menos desperdício e um atendimento de muito mais qualidade para os nossos cidadãos. Continuamos o programa de recuperação das vias de Bom Despacho. Tem muita gente trabalhando na capinha, no asfaltamento, varrição e pintura de faixas. E os avanços por aqui não param. O prefeito entregou 240 notebooks para modernizar e facilitar a visa dos nossos profissionais de educação. Esta ação faz parte de nosso programa tecnológico EduConnecta, que preparará nossas crianças e jovens para uma super inovação na educação. Por falar em educação, os alunos matriculados na rede municipal de ensino estão recebendo o cartão Auxílio Educação, que concede um kit de materiais escolares que, inclusive, está sendo muito elogiado pelos pais pela qualidade. A pandemia está nos preocupando, mas a Prefeitura de Bom Despacho fez adesão à Frente Nacional de Prefeitos para a aquisição de vacinas contra o coronavírus. Este consórcio público permitirá a aquisição de vacinas para combate ao coronavírus. Estamos fazendo o nosso melhor para cuidar de todos e continuar buscando o desenvolvimento de nossa cidade. Esse foi o Tante Trem no Minuto dessa semana. Semana que vem tem mais. E não se esqueçam, cuidem de vocês, cuidem dos seus, higienizem as mãos, usem máscara e vamos juntos contra a pandemia. Isso, é. Aí faço tudo de novo? Pode voltar, pode ler já.